Então, hoje é dia 21 de março e a próxima previsão é... Eu vejo ocorrendo um feminicídio no Paraná, trazendo muito sofrimento. Vocês têm que lembrar que eu falei pra vocês que 2024 seria um ano que muitos desencarnam de mulheres por conta disso. Então, o que eu peço pra você, mulher? Não saia tão sozinha à noite, quando for pra academia, pra algum lugar à noite, sempre esteja acompanhada. Porque, nesse caso, eu vejo que é uma pessoa que persegue, e pode ser até um ex-companheiro, da forma que vai acontecer o fato, vai repercutir de várias maneiras. Então, muito cuidado. A outra previsão que eu tenho é uma vacina sendo criada em cima de uma outra que já existe. A sensação que eu tenho é que essa vacina, ela vai ser usada para algo que vai começar a vir com muita força. Por exemplo, um tipo de... uma doença pré-existente, que já existe, mas que se acumula, e a vacina não dá conta. Portanto, em cima de uma vacina, a construção de outra. A outra previsão que eu tenho é que haverá muitos ataques, tipos de... daquelas pessoas que conseguem invadir o sistema, né? Os hackers. E eu vejo que coisas importantes serão reveladas. Coisas importantes que não devem ser expostas. Então, vai ter uma onda de hackers muito grande. Questão de bancos, sistema político e tudo mais. Então, observem. O primeiro ponto aqui. O primeiro ponto aqui.